Dia 7 de abril é dia de São Germano José. Germano nasceu no ano 1150 em Colônia, na Alemanha, de uma família poderosa e abastada, que ainda na sua infância perdeu todas as suas posses e passou a viver na pobreza. Mas o que marcou mesmo os tempos de criança de Germano foram as aparições de Virgem Maria, que são contadas em muitas passagens de sua vida, fatos registrados pela igreja e narrados pela tradição dos fiéis. Esses registros não ocorreram só na sua juventude, mas durante toda a sua vida. Apesar da falência da família, graças aos próprios esforços, ele estudou e se formou em ciências humanas. Assim como, depois também conseguiu o que mais desejava, ingressar no convento para sua formação religiosa, que foi o da Ordem dos Premonstratenses. Quanto às revelações, narra a tradição que, desde muito pequeno, Germano conversava horas e horas com Nossa Senhora. Certa vez, teria trazido uma maçã para oferecer a ela, e ela estendeu a mão para apanhar a fruta. Em outra ocasião, teria brincado com o menino Jesus sobre o olhar da Virgem Maria, que lhe teria apontado uma pedra no piso da igreja, sob a qual Germano sempre acharia dinheiro para seus calçados e roupas, já que o pai não podia mais lhe oferecer nem o mínimo necessário para sobreviver. Mais velho, conta-se que, ao rezar diante do altar de Maria, uma estranha luz o cercava e ele entrar em êxtase contemplativa. No fim da vida, ao visitar um convento de religiosas, vizinho ao seu, determinou o lugar onde queria ser enterrado. Era mais um aviso antecipado, pois Ali morreu dias depois, durante uma missa, no dia 7 de abril de 1241. Foi enterrado onde desejava. E desde então, sua sepultura se tornou um local de peregrinação, onde os devotos agradeciam e obtinham graças por sua intercessão, até com a cura de doenças fatais, segundo a tradição dos fiéis. Entretanto, muito tempo depois, quando do seu traslado para o convento onde vivera e trabalhara, por ordem do bispo, descobriu-se que seu corpo ainda não tinha sinais de decomposição. Germano José foi beatificado, em 1958, pelo Papa Pio XII. Dois anos depois, o Papa João XXIII aprovou seu culto litúrgico para o dia 7 de abril e autorizou que, ao lado do seu nome, fosse colocado a palavra Santo. Em 1961, a igreja de Stenfield, que guarda suas relíquias mortais, foi declarada Basílica Menor. São Germano José, rogai por nós E antes de finalizarmos o vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com as suas pessoas mais queridas. E caso não seja inscrito ou inscrita no nosso canal, esse é o momento ideal para você se inscrever e também de assinar o sininho de notificações, pois assinando o sininho, você sempre ficará por dentro de nossas histórias, reflexões e orações. Por hoje é só então, irmãos e irmãs, até a próxima e fiquem com Deus! Amém!